Se eu conhecesse a palma da minha mão o tanto que eu te conheço Deve tá com a TV ligada olhando o celular Só pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar a decisão de começar a digitar Tá se enganando e enganando o coração, mas você não me engana Tava olhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo CD's autorizados, a potência é aqui Tá se enganando e enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado CD's autorizados, a potência é aqui Um abração pra Sandra, Jairo, a galera Tobias Barreto Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje a sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais não te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais não te chamar de vagabunda Você tá acostumada Amar alguém só por duas horas Mas agora você tem casa E a minha mãe cê vai chamar de sogra Rapariga agora é meu amor 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 JN Divulgações Colocando tudo do Diaguinho aí nos paredões CD's autorizados A potência é aqui Júnior Magnata W.A. Divulgações Custa Serrota e tamo junto Como é que eu ia adivinhar Que ela tava ali Sorrindo, bebendo Só pra superar Eu fui me envolvendo Sem nem perguntar Se tava ocupado E se seu coração Se já tava pronto Pra outra relação E agora como não envolve Duas semanas Repetindo a dose Desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ela me disse que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me disse que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém E agora como não envolve Duas semanas Repetindo a dose Desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ela me disse que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me disse que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ela me disse que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém CD's autorizados A potência é aqui Bora Murilo Soares MS Produções Quer conhecer uma pessoa Termine com ela É bem rapidinho Espere um pouquinho Já chega Confessa Ela fala pra um Que fala pra outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi o livramento E deixa ele sofrer E é por isso que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já entendi Você já falou Agora eu vou te responder Uai Não era eu que não prestava Uai Não é você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Você quer voltar pra quê? Uai É você que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Uai Você quer voltar pra quê? Aí Paulinho do ônibus Não aguenta não Bora meu parceiro Matheus Atualizações Ela fala pra um Que fala pro outro Que fala pra você E a gente descobre Que foi o livramento E deixa ele sofrer E é por isso que eu tava em dúvida Se eu iria te atender Mas eu já entendi Você já falou Agora eu vou te responder Uai É você que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Você quer voltar pra quê? Uai É você que não prestava Uai É você que não me amava Uai Se eu fui o nada pra você Uai Você quer voltar pra quê? Bora Bahia de Centro, Pissaria de Paola, a melhor da Baixada Santista Dia que o sol no amar é lindo Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, que deixa molinha no chão? Acabou sua dúvida Papa, tudo lanches Respeita o Matheus Soares Só no amar é lindo com gelo Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que já é e o que já foi Tá entre o que já é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou a ele é o bem Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida E aí Renilson, chama Lucas e o Antenor Porque o churrasco essa semana é por minha conta Tá tudo pago, meu irmão 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Beijão pra mim Beijão pra mim a galera do fã clube da Baixada Santista Meu fã clube de Sergipe estourado Chama Tiaguinho Chama Tiaguinho 100% ainda não tô Sem querer Sem querer às vezes ainda me lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Desde que a gente terminou eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Sucesso pra trocar nos paredões, meu irmão Tiaguinho só no baralho do gelo Cleiton, CD, espancadão Estação do Arrocha Bora, meu parceiro, acerto, o News Foi coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma ouvir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci e eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é o 999135887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Portal do Arrocha Alex Gravações Bora, Cacacentos Conicidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma ouvir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci e eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é o 999135887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Em nome de minha galera de Minas Gerais Nazareno Evanir Enzo Andréia Pode largar pra lá É no churrasco Só no Amaral e o Congelo Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que a neta tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Fui erro Esse aqui eu deu acerto Fui erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Se tá difícil de amar Então vamos beber e chorar Essa Jairo de Zé de Noca gosta, viu? Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que a neta tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Fui erro Esse aqui é meu acerto 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 Fui erro Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Galera dos paredões Empurra o Tiaguinho aí Só no maralho com gente Ivan, rei dos acertórios Chama Tiaguinho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente meto o louco na cidade se é moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Eu já borrei batons pelas cidades Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Alô meu parceiro Vítio Fernandes Essa sucessa tá no repertório Fora Fabrício C10 de Carira Chama Tiaguinho Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga E protestar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Alô Murilo Atualização Sol no amarelo E o fugeiro Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava saindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E protestar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E protestar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Sucesso do meu parceiro Tiago Aquino Sai no amarelo e eu fugir Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só cê Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Olha meu parceiro Claudio Resseguro Os dobógenos Ricardo Sítio do bem Chama Chama Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca xingue O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Cê quer por perto Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, seria você a outra, uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca É como nos velhos ditados Se tá difícil amar, então vou beber e chorar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você a outra, uma filha sua Duas, uma seria você a outra, uma filha sua Duas, uma seria você a outra, uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Só na amarela e o cojeiro É Tiaguinho Arrocha vídeos Minuto da música Palco da música, tamo junto Toca Tiaguinho Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem dor ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal Mas vai ser sempre a top aqui no meu coração Namorando ou não Namorando ou não E já sabe né Se tá difícil amar Então vamos beber e chorar Chama Tiaguinho só no amaralho com gelo Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Tiaguinho começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o Tiaguinho começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não me enjeitar É Tiaguinho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que a culpa é nossa Já que cê não quer sair como ruim da história Calma Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer o gostoso Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer o gostoso Em nome de Murilo Soares Em nome de Murilo Soares O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa? O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco O sorriso, o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Essa aqui, se tá difícil amar É pro cara beber e chorar Só no amarelo com gelo Diaquinho, só no amarelo com gelo Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta, aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com a engenho da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido O medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos Ai quem disse o que eu enfim Se eu mando o que eu penso, a gente não volta, aí a foto dela sumi na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com a engenho da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido O medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos Ai quem disse que eu enfim Meu parceiro Cláudio Beto e Fipe Só toca Tiaguinho Não sei o que você escolha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer É tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração A dona do meu coração Volta pra mim Por que está agindo assim? Eu estou aqui Na mesa de um bar Na mesa de um bar Deixando te esquecer Deixando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Em Rio São Sá Essa é mais uma que vai tocar Nos seus paredões Alô, Vilma Ferreira O moral dos picantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade Mudei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Mudei lá E os cabelos Cacheados Gosta de vaqueijada E também de corregado Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar Fizinho De cafezinho quente Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar Fizinho De cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada Moça bonita e caprichada É de família humilde Que curte uma vaqueijada O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde Que curte uma vaqueijada Se, ó E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou No sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena for embora, o vaqueiro morre de amor Meu bem, se você for embora O vaqueiro aqui já era, viu? O vaqueiro tá doidinho por amor a você Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal Mas no sorriso da morena que o vaqueiro É só a explicação, as minas vidas Meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no centro do vaqueirão Fala o meu patrão E o marco e o queira de invitações Se a morena for embora, o vaqueiro de amor Hoje já lavei o meu carro E o vaqueiro do meu chão E o vaqueiro vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo alazão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão E acompanhei a bebida e comi Tenho a mulherada com o churrasco e o vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal Meu churrasco e o vaqueiro É só a explicação, as minas vidas Meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal Meu churrasco e o vaqueiro É só a explicação, as minas vidas Estava o alazão Hoje tem vaquejada, lá no centro do vaqueirão Aí o vaquejada no mar Prepara o paredal, que vaquejada Estourou papai Moleque de padrão, a partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantin Aos moleque chegando aí Porque esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil eu sigo Despedir da minha família E morar em Tocantin Despedir da minha família E morar em Tocantin Tá gravado na memória Então isso é tu jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes eu trabalhei Mas não foi tão difícil eu sigo Agora eu vou de volta Da minha família Em Tocantin Agora eu vou de volta Da minha família Em Tocantin Minha família Em Tocantin Pensou na lavada de swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? E essa é do Vilmar Ferreira O portista do Tocantins Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ir 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 E eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beijo sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ir 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 Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E vou te ir 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 E eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Alô, Lação Forrozeira Forrozona do início do dia Repertório de pegada Por que o reggae tá bom Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Dove E na corra Sobre mim Forroza O Leite Dias Repertório de pegada O velho da ONU Eu pensei que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins De sangra e de sangra De sangra e mato Na memória De sangra e mato na memória Não errei Não errei Alô, meu padrão, alô, Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Bota pra morrer, ó Coloca a tela no meu cavalo E com o meu jibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com o meu jibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de meu vinho Quando amanhã é sozinho A renda tava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, vaqueira Na vaqueira da tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão Vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulher O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai descendo até o chão Eita, essa galera massa do meu Tocantins Galera de Minas Gerais A todas as maquiramas Chama na bota A boa doutora O mexe, mexe, mexe Manso Seja Can Obrigado.